Boa tarde, pessoal do Super FC. Hoje estou aqui na Estação Eldorado, em Contagem, na região metropolitana de BH. Eu vim aqui para saber do atleticano quais são as expectativas dele nessa casadinha. Hulk, Libertadores. Bora lá ver? E andando atrás de atleticanos, conheci aqui o senhor Leôncio. O senhor Leôncio vai falar uma coisa muito bacana para a gente. Leôncio, para ganhar Libertadores, tem que ter o Hulk? Eu não preciso com a atleta ser de craque. Então tem muita gente junto. Muita gente junto. O Hulk sozinho não ganha nenhum título. É um jogador extraordinário, mas tem muitos também que é extraordinário lá no Cruzeiro. Então o Zarate. Então ele tem que estar com a equipe toda, né? Tem que estar com a equipe toda. Isso é confiança no seu time por completo? É por completo. Nath Fernandes. É muito craque, gente. O que que consegue? Nath Fernandes vai no ataque, vai Zarate, vai o Kenner, vai chegar lá e apanhar na moleza para o Hulk. E se não tivesse essa escada? O que que o Hulk jogava? O Rafael está aqui do meu lado e vai responder a pergunta que não quer calar. Rafael, você acredita que o Hulk vai fazer o Galo campeão da Libertadores? Acredito, com certeza. Aqui é Galo campeão. Por que essa certeza toda, gente? Ano passado nós ganhamos tudo e esse ano nós vamos ganhar de novo. Confiança total no Hulk, então? Confiança total no Hulk. Aqui é Galo, da loucura. E tem atleticano que confia só no Hulk e tem atleticano que confia no time todo. O Luiz Otávio vai aqui falar para a gente o seguinte. Luiz, responde a seguinte questão. Sem o Hulk, o Galo ganha em Libertadores? Ah, é complicado, né? O Hulk para a gente é que o Ronaldinho em 2013. Em 2013 você acreditou que o Galo ia ganhar Libertadores sem o Ronaldinho? Não dava, né? Então tem que ter o Hulk, o Hulk tem que estar lá. Tem que ter o Hulk. Então tem que ser casadinha, Libertadores mais Hulk para dar galo. Exatamente. Hulk é igual a Libertadores. Confiança é o segundo nome do atleticano. Não é mesmo, Douglas? Conta para mim. Quais são as chances do Galo ganhar Libertadores? 100%, né? Simples assim? Simples, 100%. Já ganhou então, né? É, já ganhou. Então, como deu para perceber, a confiança do atleticano está total na casadinha. Hulk mais Libertadores igual o Galo campeão. De volta para vocês, pessoal. E aí Tchau.